Falando em crise, basta dar uma volta pelas ruas para perceber que está sobrando imóvel comercial na região. A nossa equipe percorreu alguns corredores comerciais de Arasatuba e o tanto de loja para alugar que eles encontraram, olha, chega a assustar. Em apenas um dos principais pontos comerciais de Arasatuba, pelo menos 15 lojas estão assim, com o aviso de aluga-se bem na porta. Em outros pontos, encontramos dois e até cinco estabelecimentos, um do lado do outro, vazios. Realidade que para a maioria passa dos seis meses. O proprietário da loja faz de tudo para ele não fechar a empresa dele. Então ele diminui, ele muda o local, para diminuir o aluguel, ele muda tudo o que está acontecendo para ver se ele pode se salvar. Nesta imobiliária de Arasatuba, os números de imóveis comerciais vazios do começo do ano até agora chegam a assustar. Num total de locação, eu diria para você que nós teríamos em torno de 35, 40% de imóveis desocupados. Se você andar pelo centro da cidade, por exemplo, General Glicério, General Osório, Marechal de Odoro, Aguapey, o próprio calçadão hoje, parece um cemitério, está todo mundo fechado. Um monte, tem a General Glicério que tem um quarteirão, me parece, um quarteirão inteiro dos dois lados com lojas fechadas, com placa de alugos. Na realidade, a cidade está para alugar. O aluguel representa em torno de 30, 35% do faturamento das lojas. Então o imposto subiu, a água subiu, a luz subiu, tudo subiu. E o contrário, o comércio caiu. Essa é a grande realidade. Então o pessoal não está conseguindo mais pagar o aluguel. Este é o caso do Ínito. Ele é coach financeiro e desde 2011 pagava aluguel. Mas foi só a situação apertar que ele não teve escolha. Teve de cortar os gastos. A decisão de desocupar o prédio comercial não foi nada fácil para o Ínito. Mas segundo ele, a mudança acabou melhorando o lucro da empresa. E o empresário sentiu no bolso a grande diferença. Quando você vai fazer uma planilha, e na planilha você começa por onde? Pelo aluguel. Sempre o maior valor, sempre será o aluguel. Chegou um momento que em janeiro, ou eu fechava a minha empresa e não mais trabalhava e trabalharia para alguém. E todos os meus estudos, as minhas certificações seriam jogadas para o ralo, ou eu via uma nova forma de trabalho. Para o presidente da Associação Comercial de Arassatuba, dificuldade em alugar imóveis comerciais vem afetando não só a região de Arassatuba, mas todo o país. E a perspectiva para uma melhora da situação deve demorar. Nós não devemos esperar que amanhã já haja uma mudança. Essa mudança vem de médio tempo para acontecer. Essa mudança vai vir dependendo de nós. Essa mudança depende de quem vai ser candidato. A meta, então, aqui pelo menos da cidade, a gente poderia dizer que para o ano que vem, mais ou menos para o meio do ano do ano que vem, menos imóveis comerciais sendo desocupados. Não é essa a menor dúvida e é o que todos querem.